Com informações, quando o piloto foi sair com a lancha e no momento de aceleração houve uma explosão. Por sorte, o piloto conseguiu deslocar até a margem que estava a 100 metros e sair a tempo. O fogo rapidamente se espalhou. O corpo de bombeiros e a marinha foram acionados.